Demori, quero começar a fala de hoje, cara, te parabenizando para as pessoas que estão acompanhando o teu trabalho. O Demori tem sido um guerreiro incansável. Dá para ver pela tua afeição que você está absolutamente exausto, que você está absolutamente desgastado. O quanto o tema te emociona, emociona a todos nós. Você tem sido, de fato, um guerreiro que enche a gente de orgulho, cara, pelo teu trabalho, pela tua dedicação. O quanto você vem dedicando, basicamente, 24 horas do teu tempo, no sentido de montar mapa, de coordenar ação, de enviar ajuda para quem precisa. E eu quero saber onde você está nesse momento, de onde você está falando, como é que está a situação aí. E não vou te fazer nenhuma pergunta mais específica. Quero deixar o microfone aberto para que você se manifeste da maneira que você achar pertinente e para que você traga aquilo que você acha que vale a pena salientar nesse momento, cara. Valeu, Zezão. Obrigado. Cara, eu estou em casa. A gente estava indo para Porto Alegre no final de semana. Até por um motivo bom, a gente ia lá ver o show do Roupa Nova. Sabe, assim, uma coisa... Eu tinha pedido... Aquelas coisas da vida, né? Eu tinha pedido de aniversário o show do Roupa Nova. Antes da pandemia, veio a pandemia, cancelou o show. Depois eu troquei por um show do Milton Nascimento, fui ver o show do Milton, acabei não conseguindo ver. E aí, pela segunda vez, não consegui ver o Roupa Nova. A gente quase foi a Porto Alegre, ia estar por lá agora, né? Com criança, tudo. Então, por um lado, foi assim, a gente conseguiu não estar lá, né? E aí, quando começou a chuva mais forte, várias estradas foram bloqueadas. A gente cuidou no primeiro momento de amigos e familiares que estavam em lugares que precisavam voltar para casa. Tinha muita gente que estava fora, né? Eu estou agora em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Tinha muita gente que estava fora da cidade, que não conseguia voltar, estava na serra, estava em outros lugares. E aí, agora, que a coisa já está mais clara também, em termos de organização das estradas, eu estou indo daqui a pouco, vou desligar aqui, né? E estou indo com um fotorreporter também, um fotojornalista, para a região do Vale do Caí, para a região do Vale do Itacoari. Então, eu vou sair daqui, vou tentar passar em Mussum, que foi uma cidade muito atingida, e aí vou até Santa Cruz do Sul, que também foi atingida, e aí depois vou para a região de Lajeado e Estrela, devo ficar hoje, amanhã, talvez mais um dia lá, e vou andar pelas cidades lá, que já eram locais que tinham sido atingidos em setembro do ano passado. A água nesses lugares já baixou, então a gente vai lá ver como está a coisa, como ficou a coisa, falar com pessoas, e fazer o trabalho jornalístico, tentar entrar ao vivo nos programas de lá também, e mandar material para a gente fazer a nossa cobertura do ICL aqui, né? Mas, César, cara, obrigado, não tem nem muito o que falar, né, cara? Eu fiquei fazendo o que dava, assim, cada um fez um pouco do que dava, né? Fiquei muito angustiado também, porque não conseguia ir para a rua, não conseguia fazer nada, quinta-feira de semana passada a gente não conseguiu colocar o programa no ar, né, o Desperta, ontem, ontem, ontem o programa caiu também, por conta dessas interrupções de luz e internet, então também fica uma angústia de não conseguir fazer as coisas, e eu fico vendo Porto Alegre, que é uma cidade onde eu, cara, passei boa parte da minha vida, conheci a minha esposa, né, estudei, morei em vários lugares, ontem, duas ruas de dois lugares que eu morei estavam completamente alagadas, tem um monte de amigos, tem lugares afetivos da memória, tem, sabe, lugares que, livrarias e cinemas e bares que eu toquei na noite durante quase dez anos, né, fui músico, toquei em vários lugares, e aí pensar que agora essas pessoas, elas vão ter que depois recomeçar a vida, depois da pandemia, cara, que destruiu já boa parte da economia, sabe, então, assim, uma coisa que é uma nova pandemia que está acontecendo lá, assim, o que vai acontecer agora? Vai ter que ter uma união de todo mundo para uma emergência no pós agora, sabe, perdoar a dívida de, sei lá, eu, cara, financiamento imobiliário, sei lá o que vai acontecer, entendeu? Não sei o que vai acontecer, a descoordenação é muito grande. É, 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 é,